Estou de volta com uma das principais notícias do dia, gente. Preste atenção para que você não caia no golpe que fez mais de 80 pessoas vítimas em Macaé. Elas procuraram atendimento em um centro de formação de condutores, procuraram uma autoescola para tirar a habilitação, seja para carro, seja para moto, carro e moto, caminhão, enfim. Foram lá para realizar o sonho. Mas, depois de pegar o dinheiro dessa turma todinha, o empresário, posso dizer aqui, o irresponsável, o criminoso, fechou o estabelecimento e deixou todo mundo na pista. A reportagem é de Carlos Dourador. O grupo assiste às aulas práticas de direção com frustração. Todos foram lesados por um centro de formação de condutores em Macaé. A autoescola simplesmente fechou as portas. Já a que iniciou o curso no início de 2023, fez todas as aulas teóricas, inclusive a prova, mas não conseguiu iniciar as aulas práticas. Assim que eu me matriculei, era um sonho que eu queria realizar, que era retirar a minha carteira de habilitação A e B, carro e moto. E, a princípio, ali, eu consegui fazer a prova teórica, passei na prova teórica junto ao DETRAN, e junto ao contrato, e o que foi me vendido, foi que assim que terminasse a prova, era para eu voltar na autoescola e marcar minhas aulas práticas. Mas aí não foi feito, né? Eles começaram a protelar, a protelar, e foram três meses aí pedindo, implorando, praticamente, que minhas aulas práticas acontecessem, porque meu processo vence agora, em dezembro de 2024. Tudo que foi combinado não foi cumprido, e a gente quer justiça. Ana Cláudia conta que deu início às aulas em junho deste ano. Ela já havia sido lesada por outra empresa, que decretou falência. Buscou, no novo centro, a possibilidade de continuar com o sonho de obter a Carteira Nacional de Habilitação para carro e moto. Desembolsou cerca de R$ 1.800. Ela fez apenas quatro aulas, e nenhuma foi registrada pelo DETRAN. Toda vez que eu chegava na autoescola, ele falava que tinha dado defeito, que ainda não tinha conseguido arrumar a coisa da biometria. Ele chegou até a colocar cola no meu dedo, falando que ia fazer bater as minhas digitais, e que eu não ia sair lesada. E isso, não sei como que ele ia fazer isso, portanto, depois ele me mandou mensagem, falou que não tinha conseguido a minha digital. O que ele queria, na verdade, era o dinheiro, porque cumprir com a palavra dele não foi cumprido. A suspeita é que a autoescola já estava irregular e sem o credenciamento junto ao DETRAN do Rio. O grupo se reuniu para denunciar o golpe e buscar alguma solução. Cerca de 80 pessoas sofreram com a possível prática criminosa. Carla também pagou à vista. Além das aulas presenciais, fez as online. Quando tentou as práticas, não conseguiu. Um prejuízo de mais de R$ 2.200. Fiz as minhas aulas online, voltei, marquei a minha prova no DETRAN, fiz a prova no DETRAN, e a partir daí, que foi em junho, marcaram as minhas aulas para julho, e aí, desde que eu fui na primeira aula, já estava fora do sistema, e lá eu soube que a autoescola estava suspensa no DETRAN, e aí eu cheguei na autoescola novamente, perguntei como que iam fazer, eles falaram, não, essa semana a gente vai que resolver o problema do carro, me mostraram o agendamento, e aí eu dei um voto de confiança, já que estava agendado, e na semana seguinte já estavam funcionando normal, com o sistema em dia funcionando, porém, daí para lá não remarcaram as minhas aulas, foram só me enrolando, ninguém me retornava, eu ia na autoescola, ninguém me retornava, ninguém me respondia, e aí, quando eu fui, um tempo depois, que ficaram de me encaixar no horário que eu tinha disponibilidade, remarcaram tudo para a partir do dia 24 de outubro. Segundo os alunos que foram lesados, a autoescola fechou as portas no fim de setembro. Ao chegarem ao local, o imóvel estava completamente vazio. A suspeita é que tudo tenha sido recolhido durante a madrugada. Os alunos afirmam que tentaram entrar em contato com o dono do centro de formação de condutores, mas ele não foi mais localizado. O jeito, para muitos, é tentar concluir em outra unidade e pagar novamente pelo curso. É uma frustração, né? Porque você trabalha, paga as promissórias, e é frustrada, o seu sonho é frustrado. E quando você chega no local, encontra fechado. Quem é que não fica frustrado com a situação dessa? Agora, você está aqui no local, onde está todo mundo, colegas que pagaram, estão recebendo a sua posse de poder exercer, dirigir e pilotar uma moto, e eu não posso. Agora, toda autoescola que eu vou, eu tenho que pagar de novo o mesmo valor, R$ 2.100,00, para poder fazer as aulas? Como é que fica isso? Eu vou continuar sendo lesada? Não, eu quero justiça. Eu quero meu dinheiro de volta. Além do PROCON, os estudantes vão levar o caso ao Ministério Público e à Corregidoria do DETRAN. Este advogado da área criminal explica que o registro de ocorrência é fundamental para a investigação, para que seja apurado se houve má fé por parte do proprietário. Se em determinado momento ela foi descredenciada por algum motivo, ficou descredenciada junto ao DETRAN, ou seja, ela sabe que ela não vai conseguir emitir CNH, se ela perdeu o credenciamento, ela é ciente de que as aulas dela não terão valor nenhum, já que não está credenciada, não está sendo registrada no DETRAN. Ora, se ela continua com essas aulas, se ela continua recebendo matrícula de novos alunos, é claro, não estou dizendo que é o caso, mas, por óbvio, há forte indício aí de, qual o crime? Estelionato, artigo 171. Ele está se apoderando desses valores e não vai dar contrapartida. A orientação, segundo o especialista, é além de buscar os meios judiciais, abrir um requerimento junto ao DETRAN do Rio para tentar viabilizar o processo de formação de condutores. Você pode, inicialmente, procurar o PROCON administrativamente, tudo é possível, de repente, com aqueles contatos ali, no site ou no cartão, pode, de repente, fazer contato com o empresário e tentar, na esfera administrativa, o PROCON, resolver a questão ali. É possível. Ah, eu quero ir direto, ou não obter vezes no PROCON administrativamente. Justiça. Pode procurar um advogado particular, pode ir à defensoria também, se for ir por o suficiente, pobre no sentido do termo. Tem como procurar na justiça o ressarcimento desses valores. O local onde funcionava a unidade permanece fechado e já está disponível para alocação. Eu quero justiça, eu quero que o DETRAN se envolva, eu quero que o DETRAN me dê prazo, eu quero que o DETRAN deixe a minha prova teórica que está aprovada aí em dia e que me dê uma solução. E eu gastei nisso, nessa brincadeira toda, um pouco mais de dois mil reais. E a gente, né, que fosse dois reais, é meu, é direito meu, é meu trabalho, é o meu suor. É um sonho, que como eu disse, é um trabalho que a gente, né, fica ali pra conseguir juntar um dinheiro, pra pagar de forma mais fácil, pra não, que não atrase, né, porque a gente sabe quanto mais demorado, algumas pessoas foram prejudicadas com o tempo também. E aí ficamos nessa, de não saber se vamos conseguir nem o nosso dinheiro de volta, porque o que a gente quer é justiça. A gente não quer o mal dele, não desejamos o mal dele, a gente só quer a justiça e o que é nosso por direito. A gente não quer a justiça e o que a gente quer a justiça e o que é nosso por direito. E aí E aí